É uma corrida contra o tempo, naturalmente que é uma corrida contra o tempo. É muito importante estes relatórios para perceber se estamos no sentido certo e se temos tido resultados. Eu acho que é hoje positivo os portugueses saberem que estamos no sentido certo e que temos resultados, que temos que densificar muito o trabalho que temos desenvolvido, temos que acelerar, por isso é que nós temos adotado um conjunto de políticas, nomeadamente de simplificação ambiental, num conjunto de objetivos estratégicos que temos desde logo nas energias renováveis, porque Portugal quer continuar a ser em muitas matérias uma referência e acho que também pelas políticas ambientais portuguesas também podemos incentivar outros países, nomeadamente, como se viu ali, ao nível, por exemplo, do mix de produção de energia elétrica em Portugal, nós estamos bastante acima da média da OCDE e queremos continuar a estar acima da média da OCDE, queremos utilizar as energias renováveis não só como uma estratégia de aproveitamento dos nossos recursos naturais, como também uma estratégia de natureza económica, porque hoje as energias renováveis são aquelas que oferecem melhor preço, maior autonomia, maior capacidade de desenvolvimento futuro. E portanto, nós estamos também a esse nível, é importante que os portugueses sabem que o caminho que foi seguido nos últimos anos produz efetivamente resultados e é reconhecido por organizações internacionais. Temos muitos projetos de biometano em Portugal que precisavam da previsibilidade de saber quanto é que era essa tarifa de biometano para garantir a sua produção. O ano passado tive na primeira injeção de biometano na rede, portanto, neste momento a nossa rede está preparada para a injeção de biometano, já temos neste momento essas tarifas publicadas. Também recentemente, a propósito do PRR, nós tivemos a oportunidade de assinar 25 contratos no valor de cerca de 100 milhões de euros para projetos de produção de hidrogênio verde e biometano até ao final de 2024. Portanto, o nosso país está muito motivado em valorizar o biometano. O nosso país está muito obrigado.